Música Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos Podem se tomar assento, muito obrigado Antes de nós darmos início A nossa exposição da palavra do Senhor Senhor, eu quero e preciso manifestar aqui a minha profunda e sincera gratidão a Deus Pela oportunidade que Ele por sua graça me concede De pela primeira vez estar nesta querida, abençoada e confirmada igreja Aqui na querida cidade de Betim Para mim é uma alegria muito grande Estar aqui junto de vocês Em uma noite tão especial Pela natureza do trabalho E por se tratar, obrigado E por se tratar Da primeira edição desta escola de profetas Então eu me considero duplamente privilegiado Naturalmente que pela graça de Deus Manifestar aqui meu respeito Minha admiração e também minha gratidão a Deus Pela vida do pastor da igreja Pastor Neemias Araújo Que além de ser o pastor da igreja aqui É também um dos diretores da nossa CGADB Nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus E dentro do cargo que ele exerce Ele tem realizado um excelente trabalho E a minha oração é para que Deus siga o abençoando Junto de sua família Lhes preservando, lhes guardando E continue confirmando o trabalho de suas mãos Manifesto também meu respeito ao Pastor José Rodrigues Que é o pastor presidente de honra desta igreja Que Deus também siga o abençoando E lhe dando saúde a cada dia Obrigado ao pastor Felipe Que fez o contato conosco Nos passando todos os detalhes Dessa escola Obrigado Principalmente pela paciência Não demorem eu responder algumas mensagens Quem convive comigo sabe Da minha grande dificuldade O que foi? Nessa área Mas é isso aí De perto ninguém é normal É isso aí Obrigado pastor Felipe Muito feliz por rever meu companheiro Pastor Anderson Silva É um mestre Uma pessoa que eu gosto muito Admiro Ele é meu parceiro ali na academia de pregadores E desenvolve um trabalho peculiar E desenvolve um trabalho peculiar Na área do ensino E eu tenho a alegria De estar na sua companhia Nesta oportunidade Obrigado ao pastor Neemias Está bem de nome Está bem de nome E ele é muito claro Quando ele me mandou mensagem Ele falou Aqui é o pastor Neemias E eu fiquei até feliz Olha o presidente me buscando no aeroporto Mas não é o presidente Eu falei não é não Não está tão assim também não Então é isso aí Obrigado pastor Neemias E meu grande amigo Colega de ministério Pastor Renan Lopes Que é sem dúvida Talvez aí o grande representante Desta nova geração de pregadores Na atualidade E até aqui tem se mostrado fiel Humilde Submisso Serve a Deus ali no Rio de Janeiro E eu tenho a alegria de revê-lo Nesta oportunidade E o magnificar-te Acho que vocês não aguentam mais me ouvir A gente está se encontrando aí sempre Deus os abençoe E feliz por estar aqui com todos vocês Vocês que pertencem a esta geração de obreiros Pregadores E devemos ser gratos a Deus Pela iniciativa da liderança desta igreja Em realizar um trabalho desta natureza Eu me lembro que quando comecei a pregar Não tinha absolutamente nada disso Uma liderança que invista Insista E incentiva ao preparo A pregadores pararem para ouvirem a palavra do Senhor Voltada para esta área Então eu quero parabenizar ao pastor Neemias Por esta preocupação E às vezes se fala muito contra pregadores Mas quem está do lado de cá Sabe das dificuldades deste ministério Então eu louvo a Deus por esta Por este tempo em que Deus tem Movido pastores e líderes para se preocuparem conosco E eu gostaria de saber se vocês estão Agradecidos a Deus pela vida do pastor Neemias E todos que compõem a organização deste evento Por se preocuparem com a estrutura do ministério de vocês Se vocês estão gratos por isso Digam amém Amém Muito bem Eu pedi autorização para o pastor Neemias Eu prometo não ficar aqui Usando muito tempo para isso Mas eu Dentre os meus materiais Eu separei alguns títulos de livros Vocês sabem que não dá para trazer muito Pela limitação da viagem Enfim Mas eu considerando o perfil do trabalho Eu separei alguns títulos de livros Para deixar à disposição de vocês nesta noite De minha autoria Eu tenho cinco títulos aqui comigo Eu tenho Conhecendo Deus nas Tempestades Que é uma exegese É uma aplicação da tempestade ali de João capítulo 6 É um livro que por certo lhe ajudará Também esse outro livro Que daí já é uma outra proposta As sete leis do evangelismo Repensando a missão da igreja contemporânea Você que quer conhecer um pouco mais sobre O que é igreja O que não é igreja Qual a missão da igreja Qual não é a missão da igreja Por certo esse livro Também lhe ajudará Eu tenho também dois livretos Esses livros pequenos Vocação Como descobrir a minha E conflitos familiares Como vencê-los E eu tenho a alegria de apresentar O meu mais recente livro Que foi lançado em abril deste ano Lealdade Um tratado teológico Sobre submissão E autoridade espiritual Esse é um livro que eu recomendo Para você Pois ele trata justamente A respeito Do princípio de autoridade Exercido no ministério Inclusive no ministério da pregação Então fica aqui a dica Para você E eu encerro Apresentando para vocês com alegria Duas obras Que são dois clássicos Na verdade Vocês sabem que depois da bíblia O livro que Charles Spurgeon mais leu Foi o peregrino de John Bunyan E o príncipe dos pregadores Leu cerca de 100 vezes este livro Aliás Charles Spurgeon Ele tinha uma capacidade De ler um livro De quase 500 páginas Em duas horas E fazer uma resenha Em pelo menos uma hora Vocês estão assustados Às vezes a pessoa leva um ano Para ler um livro desse Era uma capacidade Que Deus deu A Charles Spurgeon E Spurgeon Ele leu cerca de 100 vezes O livro de John Bunyan O Peregrino E depois de ter lido Quase 100 vezes Ele escreveu um comentário Sobre o peregrino E a editora Para quem eu trabalho Nos presenteia este ano Trazendo para a língua portuguesa O comentário De Charles Spurgeon Sobre o livro do peregrino E eu tive a alegria De ter sido convidado Para fazer o prefácio Dessa obra em língua portuguesa Então Eu não tenho muitos dele aí Mas estará à disposição De vocês E eu termino aqui Pastor Prometendo E esse aqui Eu já separei para o senhor Isso aqui também é uma relíquia Na verdade Esse livro Revolucionou a vida De John Wesley Esse livro Foi escrito Por um puritano Que morreu Aos 26 anos de idade O nome dele É Enris Kugel Na verdade Esse livro A vida de Deus Na alma do homem É uma carta Que ele escreveu Para um amigo Que havia perdido A fé em Cristo Então ele escreve Uma carta Dividida em três partes E quando o amigo Lê Esta carta A sua fé é renovada Então é um livro Eu tive a alegria também De apresentá-lo Na língua portuguesa Eu quando li esse livro Eu fiquei impressionado Como que Deus usou E usa homens Para escrever Coisas que Depois de Por exemplo Ele escreveu Esse livro No século 16 E ele é Extremamente atual E um dia Eu estava conversando Com um amigo E eu falei Como é que pode Alguém Escrever Uma obra Há Tanto tempo Atrás E ser tão atual E aí Esse meu amigo Me disse É porque Deus Faz com que Esses homens Vivam A frente Do seu tempo Então Esse é um livro É um desses livros Que Quando quem escreveu Estava vivendo A frente Do seu tempo Então fica aqui A minha recomendação Depois do trabalho Estarei ali Para lhes atender Amém Obrigado pela atenção E principalmente A compreensão De vocês Nesta parte Bom Quando eu Recebi o honroso Convite Para estar aqui Com vocês Nesta noite Houve de minha parte Uma preocupação Em saber O caráter Do trabalho E o que A direção Do trabalho Tinha como expectativa A meu respeito Na minha vinda Para cá Foi quando então O pastor Felipe Conversando comigo Me passou Um pouco Da expectativa E sugerindo Inclusive Que eu falasse A respeito De alguns temas Ou Algum tema Específico Então Seguindo a orientação De Deus Pela liderança Do trabalho Eu quero Compartilhar com vocês Algo que O Senhor Ao longo dos anos Tem ministrado Ao meu espírito Como princípio Para a minha vida Particular E também Para o meu ministério E para isto Eu quero convidar você A abrir a sua bíblia Na carta de Paulo Aos romanos Romanos Quando você encontrar Esta importante carta Localize aí por favor O capítulo 13 Quando você encontrar O capítulo 13 Da carta de Paulo Aos romanos É Identifique aí O verso de número 1 Porque nós vamos ler A partir dele E nós encerraremos A leitura No verso de número 7 Romanos capítulo 13 Do verso 1 ao 7 Você que encontrou Por favor se manifeste Dizendo graças a Deus A palavra do Senhor A palavra do Senhor Nos diz assim Toda alma Esteja sujeita A as autoridades Superiores Porque não há Autoridade Que não venha De Deus E as autoridades Que há Foram Ordenadas Por Deus Por isso Por isso Quem resiste Faz o bem Faz o bem E terás louvor Dela Porque ela Porque ela é Ministro de Deus Para teu bem Mas se fizeres o mal Teme Pois não traz Debalde a espada Porque é Ministro de Deus E vingador Para castigar O que faz o mal Portanto Portanto É necessário É necessário Que lhe estejais Sujeitos Não somente Pelo castigo Mas também Pela consciência Por esta razão Também pagais Tributos Porque são Ministros De Deus Atendendo Sempre A isto Mesmo Portanto Dai a cada um O que deveis A quem Tributo Tributo A quem Imposto Imposto A quem Temor Temor A quem Honra Honra E somente Os que podem Digam Amém Podem se tomar Assento Muito obrigado E que Deus Por graça Mais uma vez Abençoe A exposição De sua palavra Diferente Do que Geralmente Eu Pelo menos Tento fazer Que é Ao ler Um texto E tendo A oportunidade De expor Alguma verdade Sobre ele Eu Procuro Partir Do texto E Permanecer Nele Não cometendo O erro Daqueles Pregadores De três Pontos Leia o texto Sai do texto E nunca mais Volta para o texto É Então Então eu tenho Essa Essa Preocupação De Ler o texto E procurar Trabalhar O texto Em si Mas Mas eu Começo Aqui Hoje Já Procurando Justificar Que diferente Disso Que eu Geralmente Procuro Fazer Nesta Oportunidade Eu li Esse texto E não E não vou Me prender Exatamente Ao texto Eu Apenas Estou Usando Esta leitura Que fizemos Como base Isto é Como uma forma De a partir Desse texto Nós Nos apropriarmos Do espírito Que está Por detrás Desse texto E procurarmos Extrair Algumas lições Sobre o Princípio Que está Dentro E implícito A esse Texto Sagrado No entanto É preciso Que pelo menos Consideremos Algumas verdades Iniciais A respeito Não do Texto Somente Não Do capítulo Somente Mas da Carta Que Paulo Escreve Aos romanos Na verdade Esta carta Ela tem Uma beleza Extraordinária Paulo Ele demonstra Uma capacidade E uma profundidade Também Extraordinária No entanto Esta carta Ela geralmente Ela é Mal Interpretada Principalmente Porque a Princípio Se pensa Que se trata De uma carta Teológica Apenas Ou Uma carta Doutrinária Apenas É verdade Que esta carta Ela é uma carta Que trata De assuntos Teológicos Ela trata De assuntos Doutrinários É claro Que sim No entanto Não é que Isto seja O grande Objetivo De Paulo Na verdade A carta Aos romanos Ela é uma carta Que Paulo Tem outro Objetivo Na verdade O objetivo O grande Objetivo De Paulo Nesta carta É tratar A respeito Da obra Missionária Na verdade Paulo Ele ainda Não tinha Ido A Roma Vocês sabem Perfeitamente Quando ele Escreve Essa carta Ele embora Conforme ele Mesmo diz Que ele Tenha tentado Por diversas Vezes Ir Até Roma No entanto Ele ainda Não tinha Conseguido Ele Dá ali Entender Que é por Limitações Financeiras Limitações De saúde Ou por Alguma Razão Espiritual Então Paulo Ele ainda Não tinha Ido Até aquela Igreja No entanto Paulo Ele por Exemplo Ele diz Que quando Chegasse lá Ele tinha Alguns Objetivos Primeiro Ele queria Confirmar Aqueles Irmãos Quando Paulo Usa a expressão Confirmar Ele quer dizer Que ele Daria O selo Apostólico Aquela Igreja Uma vez Que aquela Igreja Não tinha Sido Plantada Por um Apóstolo Então Ele Estaria Fazendo Isto Isto É Confirmando Apostolicamente Aquela Igreja Ele Também Diz Que quando Fosse Ele Compartilharia O evangélico Aqueles Irmãos E aqui Para nós Que somos Obreiros Pregadores É importante Que Destaquemos Que Observe O que Paulo Diz Ele Diz Quando Eu For Ter Com Vocês Eu Vou Compartilhar O evangelho Com Vocês Aqui Quebra Uma Ideia Equivocada De que Pregar O evangelho É só Para Pessoas Não Crentes Paulo Está escrevendo Para uma Igreja Isto é Composta De Crentes Ele Diz Que Quando Fosse Lá Ele Compartilharia O evangelho Com Aqueles Irmãos Então Você Não Prega O evangelho Só Quando O público É De Não Crentes Não Quando Você Ensina Quando Você Prega Seja Para Não Crentes Tudo Isso É A Composição Do Evangelho Então Paulo Ele Fala Isso Também Mas O Grande Objetivo De Paulo É O Que Está No Capítulo 10 Dessa Carta Porque Paulo Tem Um Objetivo Missionário Isto é Paulo Ele Tem O Interesse De Pregar Na Espanha Ele Vai Ele Quer Pregar Na Espanha E Ele Diz Que Quando Fosse Para Espanha Ele Passaria Por Roma E Ele E Eu Quero Que Vocês Me Encaminhem Para Lá E Se Encaminhar É Literalmente Eu Quero Que Vocês Paguem A Minha Viagem Paulo Está Buscando Então Apoio Financeiro Junto A Igreja De Roma Para O Seu Interesse Missionário Na Espanha É Por Isso Irmãos Que No Capítulo 10 Dessa Carta Paulo Ele Era Muito Inteligente Porque Ele Começa Dizendo No Capítulo 1 Todo homem Pecou Todos Estão Separados Da Glória De Deus E Por Conta Disso Todos Estão Passivos A Ira De Deus E Aí Ele Diz Que Só Existe Uma Forma Do Homem Escapar Da Ira De Deus Que É Por Meio Da Salvação E Como O Homem Recebe A Salvação Por Meio Da Fé E No Capítulo 10 Ele Diz assim Só Pode Ser Salvo Se Crer Aí Diz Assim Como Crerão Se Não Ouvirem Como Ouvirão Se Não Há Quem Pregue Como Pregarão Se Não Há Quem Envie O que Ele Está Dizendo A Salvação Dos Espanhóis Está Na Mão De Vocês Porque Para Eles Serem Salvos Eles Têm Que Crer Para Eles Crerem Eles Têm Que Ouvir Para Eles Ouvirem Alguém Tem E Para Alguém Pregar Alguém Tem Que Bancar A Viagem E Vocês Tem Que Bancar Minha Viagem Então Essa É a Ideia De Paulo Toda A Composição Teológica Desta Carta Doutrinária Dessa Carta É Visando Esse Objetivo Missionário Agora Aqui Fica Uma Lição Para Nós Avançarmos Um Pouco De Que Paulo Ele Tem E Sempre que Eu Penso Ou Compartilho Isso Aqui Me Dá Vergonha Porque Quando Paulo Ele Diz Que Quer Pregar Na Espanha Ele Tem Razões Para Querer Pregar Na Espanha Quais Eram Essas Razões Eram Duas Primeira Ele Quer Pregar Na Espanha Porque Ele Diz Que Lá Ninguém Tinha Pregado Ainda Bom Aí Já Começa Porque Hoje Eu Vou Esperar Todos Me Olharem Aqui Não Disfarça Agora Não Porque Hoje Muitos Querem Pregar Em Determinados Lugares Porque Alegando Não Eu Tenho Que Pregar Lá Porque Fulano Pregou E Se Eu Pregar Lá Eu Sei Que A Coisa Vai Virar Para Meu lado Então Paulo Ele 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 Diz Não Eu Quero Pregar Na Espanha Porque Lá Ninguém Pregou Ainda Porque Paulo Ele Tem Um Senso De Justiça Qual É O Senso De Justiça De Paulo Nesse Sentido Você Imagine Ali Aquele Momento Da Multiplicação Dos Pães E Peixes Imagine Por que Jesus Fez Colocar Em Fileiras Por que Para Que Não Se Cometesse Injustiça Porque Você Imagina Se Você Estivesse Na Terceira Fileira E A hora Que Os Discípulos Distribuindo Os Pães E Os Peixes Ele Se Casse Só Na Primeira Fileira O Que Que Você Na Fileira De Trás Diria Oh Espera Aí Nós Aqui Também Estamos Com Fome Então É Isso É Esse Senso De Justiça Que Paulo Tem Não É Justo Eu Ficar Aqui Enquanto Lá Ninguém Ouviu O Evangelho Então Eu Quero Pregar Lá Exatamente Porque Lá Ninguém Pregou Ainda Mas Aí Existe Uma Outra Razão Que Gera Mais Vergonha Em Mim Ainda Paulo Diz Eu Quero Pregar Lá Porque Lá Ninguém Pregou Ainda E Eu Quero Pregar Lá Porque Onde Eu Estou Não Tem Mais Para Quem Pregar Eu 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 Preguei Para Todo Sem Internet Sem Whatsapp Sem Nada Ele Diz Eu Já Preguei Para Todos Eu Já Entrei Em Todas As Vilas Eu Já Entrei Em Todas As Casas Não Há Mais Para Quem Pregar Então Eu Não Posso Continuar Aqui Eu Tenho Que Ir Para Um Lugar Onde Ninguém Ainda Pregou Essas São As 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 De Paulo Dentro Do Que Paulo Está Trabalhando Nessa Carta E Não Se Esqueçam Não Se Preocupe Nós Vamos Chegar Lá Não Se Esqueça Que Paulo Está Escrevendo Para Igreja Em Roma Roma Como Vocês Bem Sabem Só Título De Lembrança É Claro Era A Capital Do Mundo Da É Onde O Imperador Estava E De Onde Emanava Toda Perseguição A Igreja E Aí Paulo Escreve Para Esses Irmãos Que Moravam De Onde Procedia A Perseguição A Cristãos E Paulo Diz Vocês Tem Que Se Submeter A Toda Autoridade Porque Toda Autoridade É Constituída Por Deus Imagina o Desafio Paulo Está Sugerindo A Esses Irmãos Que Inclusive Eles Tinham Que Se Submeter A Quem Os Perseguia Olhe Para Cá E Por Que Paulo Leva Isto A Sério E Aí Aqui Avançamos Porque Paulo Tem A Clareza A Respeito Da Seriedade Do Assunto Da Obediência Se Você Pode Quer Claro Diga Bem Forte Para Se Abenço Por Favor Diga Obediência Obediência Eu vou lançar Aqui Algumas Perguntas Por Que Esse Negócio De Obediência É Algo Sério Para Deus Não Olhe Para o Lado Agora Por Que Deus Leva A Sério A Questão Da Obediência Vamos Lá Por Que Deus Celebra E Recompensa A Obediência E Porque Deus Abomina E Pune O Desobediente Você quer ver Que isso é sério Para Deus Que Lá Quando Moisés Recebe O decálogo Os Dez Mandamentos O que Que nós Temos Ali Que O único Mandamento Com Promessa Qual É Honrar Vocês Estão com medo De falar Isso Porque Vai Lá Honrar Vai Aí Paulo Em Efésios Ele Amplia A Ideia E Explica Como É Que eu Honro Meu Pai Minha Mãe Como Como Que eu Honro Meu Pai Minha Mãe Obedecer Então Percebam Nós Vamos Chegar Lá Que Esse Negócio De Obediência É Tão Sério Que É Determinante Para Você Viver Muito Ou Pouco Na Terra Por Que Para Isso Se eu Se fosse Você Não Perderia Isso Aqui Não Para Isso Nós Temos Que Começar Do Começo Então Vamos Lá Deus Cria Se você Quiser Dizer Forma Adão Eva Tá Coloca-os No Jardim Tá Bom Qual É O Critério Da Relação Entre Deus E O Primeiro Casal Vamos Lá Deixa eu Perguntar O Que Adão E Eva Possuíam Antes Da Queda Eles Possuíam Existência Eterna Ou Vida Eterna Para Isso O Que É Vida Eterna Vida Eterna Não Pode Ser O Mesmo Que Existência Eterna E eu Vou Lhe Dizer Por Que Porque O Ímpio Ele Também Tem Existência Eterna Mas Não Tem Vida Eterna Então Uma Coisa É Uma Coisa E Outra Coisa É Outra Coisa Uma Coisa É Existência Eterna Aí É Existir Eternamente Agora A vida Eterna É Outra Coisa Quem É Que Tem Direito A Vida Eterna O Cristo Então O que É Vida Eterna Não É Viver Para Sempre Porque O Imbio Também Viverá Então O que É Vida Eterna Quem É A Vida Cristo Então O que É Vida Eterna É Desfrutar Plenamente Sem Restrição De Cristo Na Eternidade E Sem Tempo E Hora Para Acabar Isso É Vida Eterna Por Isso Por Que Eu Estou Dizendo Isso Porque Nós Temos Que Entender Lá No Início O Que É Que Adão E Eva Possuem Existência Eterna Ou Vida Eterna Eles Não Possuem Vida Eterna Ainda Eles Poderiam Alcançar A Vida Eterna Mediante O Que Obediência Então Está Aí Vocês Podem Comer De Tudo Menos Daquela Dá Entender Pastor Me Dirijo Ao Senhor Com Respeito É Claro Dá Entender Que A Medida Que Adão E Eva Fossem Obedecendo É Uma Espécie De Crédito Que Ia Sendo Colocado Na Conta E A Medida Que Eles Iam Obedecendo Então Eles Iam Alcançando Esta Vida Mas Antes Da Esse É o Ponto Antes Da Queda Qual É A Condição Para Um Relacionamento Saudável Entre O Homem E Deus Diga Obediência Tá Bom Então Antes Da Queda Diga Obediência E Depois Da Queda Quando Vem O Mandamento Ou As Leis Qual É O Critério Para O Homem Alcançar Agradar A Deus Obediência Então Vamos lá Antes Da Queda Depois Da Queda Isso Na Lei E Na Graça E Aí Tem Um Problema Que Aí Pastor Anderson Pessoal Dizer Assim Não Esse negócio De Viver Na Graça É Coisa Boa Eu Sou Se eu fosse Você Não perderia Isso Aqui Camarada Dizer Assim Não Olha Esse negócio De Viver Na Graça Eu Sou Um Privilegiado Coisa Coisa Boa É Viver Na Graça Bom Demais Negócio De Lei Estou Fora Negócio É Graça Deixa eu te Falar uma Coisa Vamos Ver Em que Dispensação É Mais Difícil Na Lei Para Alguém Ser Considerado Adúltero Tinha Que Ser Pego No Ato De Adúltero Então É Adúltero Como é que Você Sabe Ele Foi Pego No Ato Isso Na Lei E Na Graça Na Graça Jesus Viu Dizer É O Seguinte Olhou Não Olhou Desejou Já Era Quer Quer Ver Quer Ver Que o Negócio Na Graça É Pesado Presta Atenção Jesus Diz Assim Se A tua Mão Te Faz Pecar Arranca Se Os Teus Olhos Te Fazem Pecar Arranca O que Que É Seriedade Do Negócio Tanto Que Quando Ele Fala Por Exemplo É Listo Que Venha O Escândalo Mas Ai Por Quem Quer Lhe Seria Melhor Amarrar Uma Pedra Ao Pescoço Se Lançar Ao Mar O que Jesus Está Dizendo É É Melhor Você Ser Promotor Ou É Melhor Você Ser Suicida Do Que Promotor De Escândalo Jesus Está Dizendo Entre Uma Coisa E Outra Você Vai Ser Punido Pelas Duas Mas Você Será Menos Punido Se Você For Suicida Do Que Se Você For Promotor De Escândalo O que Jesus Está Tentando Mostrar É A Seriedade Do Negócio Do Reino E Aí Eu Te Pergunto Bom Antes Da Queda Obediência Depois Da Queda Obediência Na Graça Vamos Ver O Jovem Rico Chega em Jesus E Faz Uma Pergunta Absurda Olha Que Pergunta Absurda Ele Chega Para Jesus E Diz Assim Mestre Aliás Bom Mestre Aí Jesus Repreende Ele E Tal Aí Diz Olha Que Pergunta Absurda Gente Ele Diz Assim O Que Eu Ten Que Fazer Para Herdar A vida Eterna Bom Já é uma Pergunta Ignorante Porque O que Que eu Preciso Fazer Para Ser Herdeiro Não Não Perguntei O que Tem que ser Perguntei O que Você Tem que Fazer Nascer E E O que Você Fez Para Nascer Ou Seja Eu Não Faço Nada Para Ser Herdeiro Então É uma Pergunta Absurda O que Que Eu Faço Para Herdar Não Tem que Ser O que Filho E O que Você Fez Para Ser Filho Nada Então Esse negócio De ser Filho Não Está Na Sua Mão Não É Você Que Escolhe Ser Filho Ou Não É Deus Que Olha E Diz Você Vai Ser Meu Filho E Você Vai Ser Minha Filha Então Mas Vamos Lá É Uma Pergunta Absurda Mas Jesus Ele 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 Tá Jesus Ele Eleva E Vamos Vamos Em Frente Presta A Vamos Chegar Lá O que Que Eu Faço Para A Vida Eterna Olha Presta A Resposta De Jesus Cumpra Os Mandamentos Quais Deles Todos O que Que O Jovem Diz Para Jesus Eu Já Tenho Cumprido Para Você Que Está Atento Aqui É Claro Eu Pergunto Para Você Jesus Disse Que Aquele Jovem Estava Mentindo Não Outra Coisa Jesus Rebateu A Teologia Do Jovem De Que Obedecer Dá Ele O Direito A Vida Eterna Não Então Jesus Concorda Com Aquele Jovem Concorda Inclusive Que Ele É Um Cumpridor Da Lei O que Jesus Diz Para Ele Então Tá Já Que Você Tem Cumprido Todo O Mandamento Faz O Seguinte Vai Vende Gente Presta Atenção Nisso Vai Vende Tudo Que Você Tem Reparte Com Os Pobres E Deu Não E Depois Vem E Segue Olha Só Olha Só O Jovem Pergunta Na Graça Na Graça O Que Que Eu Faço Para A Vida Eterna Obedeça Eu Já Obedeço Vamos Lá Tá Bom Você Obedece Mas Não É O O Eu Ten Que Fazer Te Falta Uma Coisa O Que Vai Vende O Que Você Tem E Reparte Com Os Pobres E É Isso Que Me Dá Direito A Vida Eterna Não Isso Te Dá Direito A Outra Coisa A Que A Me Seguir Porque Só Pode Me Seguir Se O Coração Estiver Livre Só Para mim Agora Observe Por que Jesus Manda Que O Jovem O Siga Presta atenção Porque Por mais Obediente Que Esse Jovem Fosse A Sua Obediência Era Imperfeita Porque Só Existe Uma Forma Da Sua Obediência Ser Aceita Diante De Deus Qual É Escondendo A Sua Obediência Que É Imperfeita Por Detrás Daquele Que É O Obediente Perfeito Pastor E Qual É A Conclusão Desta Parte A Conclusão É Por que Deus Abomina O Desobediente Porque Quando Alguém Desobedece Deus Enxerga Só Um Ser Nesse Ato Satanás Mas Quando Alguém Obedece Deus Só Enxerga Um Ser Nesse Ato O Seu Filho Jesus Cristo Então É Preciso Que Nós Entendamos E Enquanto Eu Estou Tentando Falar Isso Aqui O Meu Espírito Está Orando Para Que Você Esteja Atento E Cativo A Isso É Por Isso Que Paulo Leva Isso A Sério Porque No Meu Ato De Obediência Eu Reflito O Caráter De Cristo Mas No Ato De Desobediência É Refletido O Caráter De Satanás É Ruim Mas É O Que Tem Para Hoje A Noite E E Aí Nós Temos Que Para Avançar Eu Tenho Que Começar A Fazer Algumas Perguntas Qual É A Primeira Pergunta Me Parece Absurdo Que Eu Vou Perguntar Considerando O Público Mas Eu Tenho Que Fazer E A Pergunta É Deus Existe Essa É Uma Pergunta Que Tem Fundamentado Debates Milenares Bom Primeiro Que A Bíblia Ela Não Se Preocupa Em Provar A Existência De Deus Já Começa Aí Até Porque A Bíblia Ela Pressupõe Que Quem Está Lendo Acredita Que Deus Existe Porque Como É Que A Bíblia Começa No Princípio Criou Deus Os Céus E A Terra Então A Bíblia Ela Não Se Preocupa Em Provar A Existência De Deus Até Porque Mais Do Que Existir A Bíblia Diz Que Deus Na Verdade A Bíblia Nem Diz Que Deus Existe A Bíblia Diz Que Deus É E E Uma Coisa Existir Outra Coisa Ser Algo Que Existe É Porque Não Existe E Passou Existir Deus Não Deus Ele Mais do Que Existe Ele É Tanto Que Eu Gosto Daquilo Ali Porque Moisés Chega Para Deus Oh Deus Então Me Diga O Seu Nome Deus Não Tem Nome Não Não Nome Eu Quero Nome Me Dê O Nome Não Tem Nome Nome Não Tem E Vai Vai Nome Não Tem Nome Nome Não Tem Como Dar Nome De Tanto Existir Deus Então Tá Agora A grande Questão É Por que Moisés Quer saber O nome De Deus Por Duas razões Primeira Como Moisés Foi Criado No Egito Qual É O Conceito Religioso De Moisés Do Egito Saber O Nome De Uma Divindade Naquela época Naquela Cultura Religiosa Era Ter O Controle Sobre Esse Deus Então Por Exemplo O Deus Da Chuva Eu Sei O Nome Dele Na Cultura Dele Eu Sei O Nome Dele Quando É Falta Chuva Eu Chamo Por Ele E Tenho Poder De Manipular Quando Moisés Pergunta O Nome De Deus No Seu Subconsciente Ele Está Querendo Dominar Deus Segundo Lugar Presta Seção Nisso Quando Exemplo Com Muito Respeito Quando Você Pensa Por Exemplo No Pastor Neemias Araújo Você Pensa No Nome Dele Você Pensa No Nome Dele E Logo Pensa No Que Nele E Quando Você Pensa Nele Você Pensa No Nome Dele Porque O Nome A Pessoa Estão Intimamente Ligados Quando Moisés Pede Eu Quero Seu Nome Ele Está Dizendo Para Deus Eu Quero Tem Nome Não Não Eu Quero Nome Não Tem Nome Então Tá Já Que Você Insiste Eu Vou Complicar Mais Para Você Quando Alguém Perguntar Quem Falou Com Você Diga Que Eu Diga Que Eu Sou O Que Sou Agora Explique Isso Já Que Você Insistiu Era Melhor Ficar Sem Nome Agora Explique Esse Negócio É Igual Chamar Jesus E Pai Da Eternidade Porque É Imagina Pai Da Eternidade Pai Da Eternidade Me Explique A Eternidade Por Favor Aí A gente Já Começa Errado Lá Na Sala De Teologia Porque Na Eternidade Passada E Na Eternidade Futura Ó Pera Lá Eternidade Passada E Eternidade Futura Você Está Louco Estão Falando De Eternidade Então Me Explique Eternidade Agora Então Na Eternidade Passada Não Meu irmão Ou seja Não tem como Explicar Aí a Bíblia Chama Jesus De Pai Da Eternidade E Você Sabe Claro Que Sabe Que Quando A Bíblia Dá Um Nome Para Deus Seja O Pai O Filho Ou Espírito Santo É Uma Tentativa De Explicar Uma Parte De Quem Ele É É Só Uma Tentativa De Explicar Uma Parte Então Ele É O Pai Da Eternidade Diga Bem Forte Pai Da Eternidade Bom Se Ele É O Pai Dela Ela É O Dista Lá Eu Estou Gostando Desse Irmão Do Data Show Porque Eu Falo Ele Já Sabe Onde Está Vai Lá Sabe Mais Do Que Eu Não Sinto O Texto Ele Sabe Vai Pô Vai Lá Diga Bem Forte Pai Da Eternidade Bom Se Ele É O Pai Da Eternidade A Eternidade É O Que Dele Quem É Que Vem Antes O Pai Ou A Filha Então É Uma Loucura Isso Ele É Antes Da Eternidade Aí Alguém Me Disse Assim Um Dia Não Pastor Mas A Eternidade Sempre Existiu Então A Eternidade É Deus Porque O Único Que Existe Desde Sempre É Deus Ele Não É O Pai Da Eternidade E O Pai Não É Quem Gera A Filha Então Se Ela É Filha Dele Ele É Pai Ele Gerou A Eternidade Então É Mais Ou Menos Isso Aqui Um Dia Se É Que Tinha Dia Porque Nem Eternidade Tinha Ele Disse Vou Gerar Minha Filha E Vai Chamar Eternidade E A Eternidade Começou Ele É Antes Da Eternidade Pastor Me Explique Isso Não Tem Como Explicar O Que Faz Ajoelha E Adora Meu Irmão Esse É O Nosso Deus E Aí Quem Pode Dar Glória A Deus Diga Glória A Deus Então É É Isso Que Deus Está Falando Para Moisés Então Já Que Você Insistiu Quando Alguém Perguntar Aí Meu Nome Diga Que Eu Sou O Que Fui Sou O Que Sou E Sou Que Sempre serei Então Seguimos Com A Pergunta Eu preciso Adiantar Aqui É Deus Existe Vamos Parte Do Princípio Que Sim Ele Existe Claro Que Mais Do Que Existe Ele É Mas Deus Existe Sim Agora Uma Outra Pergunta Obrigado E A Pergunta Agora É Bom Se Deus Existe É Possível Conhecê-lo Sim Aí Agora A Pergunta Para Você Que Está Atento Aqui É Por Que É Possível Conhecê-lo Porque Ele Se Permitiu Ser Conhecido Porque Nós Poderíamos Existir Ele Também E Ele Não Se Dar A Ser Conhecido Mas Além De Nos Criar Ele Ainda Se Permite Ser Conhecido E Agora Vem Outra Pergunta Bom Primeiro É Ele Existe Sim É Possível Conhecê-lo Sim Por Que Ele Se Revelou Agora A Pergunta É Como É Que Podemos Conhecê-lo Primeiro Por Aquilo Que A Teologia Chama De Pregação Visual Ou Revelação Geral Que É O que Está Em Salmos 19 E Romanos 1 Os Céus Manifestam A Glória De Deus O Que Se Pode Conhecer De Deus Se Pode Conhecer Por Aquilo Que Ele Criou Ou Seja A Primeira Maneira Que O Homem Tem E Isso O Torna Indesculpável Diante De Deus A Primeira Forma Que O Homem Tem Para Conhecer A Existência De Deus É Pela Natureza Por Aquilo Que Deus Criou A Segunda Por Meio Das Escrituras Verbo Escrito E A Terceira Principalmente Por Meio Do Filho Lembra Por Exemplo Que Jesus É O Verbo De Deus Vocês Gostam Quando Pregam Para Pedir Para O Povo Falar Aí Quando É Para Vocês Falarem Não Vai Lá Vai Quer Colher Planta Agora Vai Lá Chama Seu Irmão Toca Nele Seu Falar Tem Que Fazer Você Manda O Povo Fazer Vai Lá Diga Verbo De Deus Porque Jesus É O Verbo Por Exemplo Quando Você Quer Compartilhar O Que Está Na Sua Mente O Que Você Faz Fala Quando Você Fala Você Usa O Que Palavras Quando Você Quer Compartilhar Sentimento Você Usa O Que Palavras Porque Palavras Manifesta O Que Pensamentos E Sentimentos Jesus É O Verbo De Deus Porque Ele É A Manifestação Da Mente E Do Coração De Deus Por Exemplo Parece-me Que Jesus Ficou Chateado Com Os discípulos Não Pede isso Aqui Não Quando Por Exemplo Os discípulos Chegam Jesus E Diz assim Senhor Mostra-nos O Pai Jesus Diz Não Vocês Estão De Brincadeira Não É Possível Vocês Estão Com Com Tanto Tempo E Me Pedem Agora Para Vocês Dizem Ninguém Vem Sabe por que Ninguém Vem Porque Quando Chegou Em Mim Chegou No Pai Porque Eu E O Pai Somos Um Só Então É o que O escritor Aos Hebreus Eu Preciso Avançar Aqui O Escritor Aos Hebreus No Capítulo Ele Diz E Deus Nos Tem Falado De Diversas Formas Mas Agora Ele Nos Tem Falado Por Meio Do Seu Filho Que É A Manifestação Exata De Deus O Pai Então Vamos lá Deus Existe Sim É Possível Conhecê-lo Também Por que Ele Se Revela Por Meio Do Que Natureza Palavra E Por Meio Do Seu Filho Agora Escute O que Eu Vou Lhe Dizer Tudo Que Deus Faz Aliás Eu Vou Pedir Sua Participação É Pentecostal Mas É Escola Também Diga Bem Forte Assim Tudo Que Deus Faz É Feito Fundamentado Em Então Olha Olha Só O Ser Humano Ele Tem Uma Tendência De Agir Diferente Do Que É Eu Sei que Aqui Não Mas Por Exemplo Alguém Que É Casado Que Na Ausência Da Esposa Ou Do Esposo Se Comporta Como Se Fosse Tá Com Medo De Falar Porque Pai Vamos Lá Eu Sei que Aqui Não Mas Vamos Lá Vamos Lá Gente O Que Eu Estou Tentando Mostrar Com Exemplo Paralelo É Que Diferente Dos Homens Diferente Dos Homens Tudo Que Deus Faz É Fundamentado Em Quem Ele É Ser Humano Nem Sempre Preste Atenção Nisso Aqui Nem Sempre Age Com Base No Que É Deus Não Tudo Que Ele Faz É Fundamentado Em Quem Ele É Bom Então Se Ele É Eterno O Que Ele Faz Está Firmado Nisso E Se Tem Uma Coisa Que Deus É Ele É Um Ser De Princípios Diga Bem Forte Para Só Diga O Meu Deus É Um Ser De Princípios Bom Se Deus É Um Ser De Princípios Tudo Que Ele Faz É Firmado Em Quem Ele É Logo Os Seus Princípios Revelam No Seu Caráter Se Deus É Eterno Os Seus Princípios São O Que Vamos Lá Isso É Uma Escola Gente Vai Lá Tudo Que Deus Faz É Firmado Em Quem Ele É Ele É Um Ser De Princípios Se Ele É Um Ser De Princípio Que Ele Faz Afirmado Em Quem Ele É Os Seus Princípios Revelam Que O Seu Caráter Então Vamos Lá Se Deus É Eterno Os Seus Princípios São Se Deus É Santo Seus Princípios São Se Deus É Imutável Seus Princípios São Se Com Deus Se Não Se Negocia Então Seus Princípios São Inegociáveis Então Os Princípios De Deus São Eternos Santos Imutáveis E Inegociáveis Maravilha Estamos Avançando Agora Se Tem Uma Coisa Para Você Que Está Atenso Se Tem Uma Coisa Que Revela O Princípio De Deus E Que Ele É Que Ele Decidiu Conduzir O Seu Povo Por Meio De Homens Isso É Uma Loucura Para mim É Uma Loucura Assim Como A Pregação Ou Você Não Acha Que Prega É Uma Loucura Você Ficar Em pé Um Povo Sentado Te Olhando E Você Falando De Uma Mensagem Que Não É Sua Você É Pregador Não Pode Ser Normal Ele Tem Que Ser Estudado Que Não É Normal Olha lá E Eu Ainda Fico Bravo Quando Alguém Olha Para Um Lado Não Pode Ser Normal Mas A Verdade É Que Deus Decidiu Conduzir O Seu Povo Por Meio De Homens Como Assim Ora Deus Não Poderia Conduzir O Seu Povo Sem Intermediários Ele Mesmo Uma Vez Por Mês Descer Aqui Descer Dá As orientações Cada Um Vai Para Seu Campo E Se Não Não Conversa Agora Não Ou Por Meio De Anjos Tinha Uns Que Iam Acostar De 15 Em 15 Dias O Anjo Desce Porque Sem Descer Fala Que Desceu Imagina Se Descesse Olha O Anjo Estou Vendo Não Está Nada Estou Sentindo Não Está Nada Está Sentindo Que Estou Sentindo Não Sei Não Sei O que Você Está Sentindo Já Veio Essa História Quem Está Sentindo Que Estou Sentindo Não Sei Estou Sentindo O que Eu Sei Eu Não Sei O que Está Sentindo Eu Vou Falar O que Você Quer Eu Não Sei O que é Fora É É Pregador Que Fala Essas Coisas Agora a verdade é que Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens Eu gosto de dar esse exemplo gosto mesmo eu tenho duas filhas uma com sete e outra com quatro a Sofia tem sete e a Radassa tem quatro deve ter alguma Radassa por aí que é uma Radassa não é normal a Sofia não mas a Radassa ela ontem mesmo quando eu cheguei lá da faculdade e fui arrumar material para viajar essa madrugada para cá essa manhã para cá e aí a Radassa falou papai eu quero te ajudar porque ela não pode me ver arrumar o material que ela quer ajudar e quando ela vem eu já sei porque o que para ela ia ajudar para mim é atrapalhado mas me dá já aquele o que eu faria em trinta minutos eu sei que eu vou levar sessenta porque eu tenho que refazer o que ela faz e o que eu faço ela desfaz e no final quando eu consigo ajeitar ela olha para uma ideia e diz ajudei o papai e ainda pergunta não é papai eu tenho que dizer é mas dentro de mim eu sei que ela mais atrapalhou do que ajudou me parece que esse negócio de ser ouveiro é mais ou menos assim a gente pensa que ajuda mas mais atrapalha do que ajuda porque o que a gente faz as vezes Deus tem que consertar e o que ele faz a gente estraga porque aquilo que Deus poderia fazer assim e de forma perfeita ele decidiu fazer de forma lenta e por vias imperfeitas ou você acha que ele depende de você para fazer o que é sério que você já pensou isso é sério que você já pensou é só lembrar da criação Deus fez tudo e só depois de ter feito tudo é que fez o homem e enquanto o homem não existia estava tudo perfeito foi o homem existir estragou e com isso Deus estava dizendo o que eu não dependo do homem para fazer nada ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas se eu prego acontece se eu não prego acontece do mesmo jeito quem reconhece essa verdade levante a mão e dê o melhor glória a Deus o rabacanda rabaxeri relevar agora é uma decisão de Deus e por que Deus decidiu isso eu não tenho a resposta exata mas eu posso lhes dizer pelo menos dois motivos primeiro uma questão estratégica homens ministrando a homens e conhece os seus tramas fala numa linguagem que os homens entendam então é uma questão estratégica mas é também uma questão da graça porque lembra quando o Paulo diz ou quando o Paulo está falando com o Senhor o Senhor vem e diz para ele o que a minha graça porque o meu poder na sua que negócio estranho né o meu poder disse Deus se aperfeiçoa quer dizer que o poder de Deus é imperfeito não o meu poder se aperfeiçoa em relação a quem a quem vem que não é que o poder de Deus é imperfeito é que os de fora o conhece de forma imperfeita o meu poder é aperfeiçoado na visão do outro na sua fraqueza porque os de fora vão olhando e dizendo só pode ser Deus oh glória a Deus quem você foi quem você é hoje é só pode ser Deus e aqui é um problema e aí aqui fica um conselho para nós se tem um perigo se eu fosse você eu atentaria para isso se tem uma inclinação nossa de obreiros é acharmos é acharmos que quem faz somos nós nem Paulo se livrou desse perigo lembra quando Paulo está escrevendo ele diz eu trabalhei mais do que todos imagina é verdade eu falo mais livre que todos aqui ah poderoso Paulo é Paulo imagine a igreja tem quantos anos passou imagina na comemoração de 82 sobe um irmão aqui fala é irmão vocês sabem que eu sou humilde mas eu tenho que reconhecer aqui ninguém trabalhou mais do que eu é ô meu irmão ainda que seja verdade tem coisas que não se fala mas Paulo falou eu trabalhei mais do que todos e o Espírito Santo faz ficar na Bíblia para mostrar que essa é a nossa tendência e aí ele escreve eu trabalhei mais do que todos daqui a pouco ele vai dar uma paradinha opa eu não mas a graça de Deus trabalhou através de mim porque eu não sou operador eu sou co-operador é ele quem opera e eu apenas coopero então Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens e a estes homens obreiros que estão aqui pregadores que estão aqui a estes homens a quem Deus decidiu conduzir o seu povo por meio deles a estes ou nestes Deus investe o que é chamado de autoridade espiritual e o que é autoridade bom precisamos fazer uma decisão entre o que é poder do que é autoridade em relação aos homens olha a diferença de poder e autoridade em relação aos homens imagine na hierarquia de uma empresa uma pessoa está no topo da hierarquia poder seria isso aqui ela se utilizar da sua posição para impor a quem está abaixo para que faça o que ela quer então ela manda ela impõe isso é o que poder quem está abaixo faz não porque quer mas porque é obrigado a fazer porque sabe que se não fizer sofrerá o dano então quem está acima pelo poder impõe a quem está abaixo para que faça o que ele quer aí manda e quem está abaixo é obrigado a fazer isso é poder e autoridade autoridade é muito parecido mas tem uma diferença significativa na hierarquia a pessoa até está acima da outra mas com seu exemplo de vida e com a forma com que trata as pessoas com cordialidade quando ela precisa de alguma coisa ela não manda ela pede quem está abaixo é obrigado a fazer mas faz não porque é obrigado faz porque tem prazer de atender quem é digno de pedir o que está pedindo isso é autoridade é poder de influência Jesus usou poder e autoridade com demônios ele usou poder ele chegava e dizia sai empunha poder mas com seres humanos não o negócio se apertou na mensagem que ele pregou a multidão foi embora e ficaram só os discípulos Jesus olhou e falou assim quer ir também quer ir embora aí levanta Pedro e diz não é pra onde porque Jesus não é um lugar a quem iremos porque ele é uma pessoa a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna vamos ficar não porque somos obrigados mas pelo prazer da companhia isso é o que? poder de influência isso aqui eu falei a diferença de poder e autoridade em relação aos homens mas em relação a Deus qual é a diferença entre poder e autoridade? por exemplo Jesus deu o que aos discípulos? poder e autoridade poder pra que? para fazer milagres e autoridade pra que? quando eles usavam o poder Jesus fazer milagre mas quando Jesus fala assim ó vocês vão em meu em meu vai na cola de quem acertou aí vai vocês vão em meu o que que Jesus se emende? uma prática comum da época por exemplo o líder de uma sinagoga era convidado pra ir a uma outra sinagoga só que chegou no dia esse líder não pôde ir o que que ele fazia? ele chamava alguém da sua confiança redigia uma carta e assinava embaixo esse representante chegava com a carta entregava pro outro líder e esse líder lia diante do povo e ele terminava dizendo assim quem é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem preste atenção quando Jesus diz vocês vão em meu nome Jesus está dizendo onde vocês chegarem é como se eu estivesse chegando quer ver que isso é verdade? Senhor quando é que deixamos de fazer uma dessas coisas ao Senhor? quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos lembra quando Jesus falou se no exercício do seu ministério você chegar numa aldeia e saudando com a paz esse povo não receber fica chateado não o que que eu faço Senhor? pega a paz de volta o que é de vocês? sacode a poeira do pé o que é deles saia sem dever nada e vá embora porque se lá não querem tem quem queira porque eles não estão rejeitando você eles estão rejeitando a paz lembra de Samuel? Samuel está chateado chateadinho estou triste porque esse povo não me quer mais se eu fosse você eu não perderia isso aqui aí Deus vem e diz assim você está chateado por isso? não se engane esse povo não está rejeitando você esse povo está rejeitando a mim para você que ainda está interessado aqui porque aqui existe um princípio preste atenção nisso aqui aqui existe um princípio qual é o princípio? quem é que faz as pessoas as pessoas te ouvirem? é sério quem é que faz vocês estarem aqui sentados há uma hora me ouvindo? pegue na história recente do Brasil pregadores que todos queriam ouvir faziam qualquer coisa e que hoje nem se fala o nome deles meu Deus cadê os figurantes? que silêncio bom mas existe uma razão porque sabe quem faz preste atenção nisso aqui sabe quem faz o povo parar para te ouvir? é Deus glória mas o dia que Deus decide tirar o nome de alguém do coração do povo ninguém mais quer ouvir deixa eu te falar uma coisa aqui e eu sei quando eu estou ensinando eu sei quando eu estou pregando mas eu sei quando eu estou profetizando e aqui eu vou profetizar a palavra a nossa geração é uma geração preocupada com o espaço preste atenção nisso eu preciso que vocês ouçam isso você precisa ouvir isso a nossa geração se preocupa com o espaço para quantos eu prego quantos querem me ouvir tem gente que está chateado com a mudança no Instagram que agora não dá uns outro ver quantas pessoas curtiram porque esta não disfarça agora não olha pra cá tem gente que disfarça de forma espiritual ele olha pra lá e fala que coisa gloriosa não é não tem nada de glorioso olha pra cá a nossa geração é preocupada com o espaço quantos me ouvem pra quantos eu prego quanto de agenda eu tenho quantas vezes eu prego no mês e não se preocupam com o tempo a pergunta não é quantos te ouvem hoje a pergunta é quantos desses estarão te ouvindo daqui 10 anos as principais cartas de paulo foram escritas dentro da cadeia se ele fosse nos tempos de hoje ele seria fracassado mas paulo não se preocupava com espaço ele sabia mesmo estando aqui sendo de deus o meu ministério os frutos dele mesmo depois de morto eles darão para a glória de deus quem entende a voz de deus adore ao senhor nesta noite onde está a mão que você levanta para adorar ao senhor esta mão por respeito toque o ombro da pessoa que está perto de você seu companheiro de ministério sua companheira de ministério não concorrente diga para essa pessoa o importante não é o espaço mas é o tempo o importante não é quantos te ouvem hoje o importante é quantos estarão te ouvindo amanhã mas o que é autoridade e o que é poder para eu ser breve nessa parte diga bem forte por favor diga o poder de deus o apresenta mas a sua autoridade o representa então o poder de deus manifesta o seu braço a autoridade de deus manifesta quem ele é rejeitar o poder de deus é rejeitar o que ele faz rejeitar uma autoridade de deus é rejeitar quem ele é e você quer ver o que é verdade saulo sai com carta para perseguir cristãos na mente de paulo ele está perseguindo a igreja quando no caminho de damasco jesus aparece para ele e ele pergunta quem tu és o que que jesus diz para ele eu sou jesus a quem é mas paulo está perseguindo quem para ele é a igreja mas jesus fala não você não está perseguindo a igreja você está perseguindo a mim porque tudo que essa igreja faz é no meu nome e rejeitá-la é me rejeitar então preste atenção nisso quando você resiste a uma autoridade estabelecida por deus numa liderança você não está resistindo a pessoa você está resistindo ao próprio deus quando você não se submete a uma liderança espiritual e eu me lembro que quando eu era jovem e não faz tanto tempo assim aliás adolescente eu me lembro que ninguém queria me ouvir pregar e aí quando começaram a querer me ouvir eu ia no meu pastor que me formou lá no interior de São Paulo na cidade de Jacareí e eu falava assim pastor Manuel olha eu tinha o que? uns 14 15 anos aí a nossa congregação me convidou para pregar ele não você não vai não aí eu disse mas por que pastor? porque eu não quero que você vá e eu ficava dentro de mim assim meu Deus Jesus mandou eu pregar e ele não está deixando eu pregar Jesus falou e de pregar e ele falava e de ficar estranho isso eu não entendia aquele negócio aí eu ia para a sede sede na expectativa de que eu ia pregar na sede aí o que? aí eu criei eu elaborei um plano bom já que eu não posso pregar mesmo assim quando eu sou convidado pelas congregações e na sede eu não prego eu vou dia de quarta-feira que era nas congregações eu fazia um mapa de quatro congregações próximas aí eu em uma dava uma salvação de cinco minutos despedida dos irmãos ia para outra quatro na noite fome no final do ano eu falava preguei vinte minutos quem falou que eu não prego? prego vinte minutos por parque da feira e às vezes a gente não entende não vai e aí fica reclamando mas fica porque resistir uma autoridade espiritual ou não se submeter a ela é resistir não se submeter ao próprio Deus e aí não tem milagre que autentique o seu ministério se você não se submete a sua liderança pregador que não tem pastor pregador que o pastor dele não sabe onde ele está como pregador você sabe o que é dízimo? ah, eu sou contra o dízimo então não peça oferta para pregar porque a sua oferta é dada com dízimo e oferta de irmãos dá glória a Deus quem quiser meu irmão é isso aí mesmo ceia você ainda sabe o que é ceia? bendito seja o cordeiro sentadinho do lado da família cantar indo da harpa pisar no chão ser tratado como igual e aí não se engane porque a nossa lealdade ela será colocada à prova ou você já foi provado nisso ou você será provado ou você está sendo testado exatamente hoje e não se engane e aí eu vou lhe dizer uma coisa quando você lê o Didaquim que é o documento depois da Bíblia mais antigo da igreja sabe e o Didaquim a maior preocupação do Didaquim é a identificação do falso profeta diga falso profeta falso profeta e sabe como eles testavam para ver se o profeta era falso ou verdadeiro uma das coisas para extensão aqui uma das coisas verificavam se aquele que se dizia profeta comia o que se colocava na mesa para comer se ao colocar algo a pessoa resistisse e rejeitasse diziam é falso profeta porque não é possível que alguém que diz ser enviado por Jesus não cumpra uma ordenança e um mandamento básico coma aquilo que se põe à mesa não meu irmão não coma isso aqui não não, não, não não ando nesse carro não falso profeta é ruim né gente é o que tem para hoje camarada pastor Andres não subiu nem o primeiro degrau só porque andou de avião ele muda ele Deus me honrou na terra meu irmão você está louco você perdeu o juízo você está doente não olha para o lado não meu irmão não vou pensar que é você a nossa lealdade será colocada à prova que nós demonstramos ser verdadeiros cristãos não nas ações mas nas reações e eu vou encerrar falando sobre dois ambientes que a sua lealdade será testada primeira ambiente desfavorável quando tudo conspira contra você quando alguém chega para você e diz assim o teu pastor sabe menos que você você não tem que se submeter a ele você nasceu para voar longe é helicóptero helicóptero ele voa mais rápido mas voa mais baixo avião não avião demora mais dá mais trabalho mas vai mais alto tem voos mais longos quando alguém chega e diz assim você vai se submeter a esse aí cai fora vive te pisando não te dá oportunidade para nada quando os grandes estão perto nem falam de você você vai ficar e aí eu amo falar sobre Davi você tem noção de quem era Samuel naquela época ele não era um profeta ele era o profeta o mais agendado todo mundo queria sabe aí um dia Deus de manhã diz pra ele ó cancela a agenda e vai na casa porque tem um rei lá quem era o rei Samuel não sabe mas Deus sabe Davi por causa de Davi Samuel cancela a agenda dele vai lá passa todo mundo não, não é não tem mais algum tempo enquanto ele não vier o profeta não come tem gente que não profetiza antes de comer não, não eu só vou se antes me pagar e eu posso falar disso aqui que eu estou falando eu posso pergunte aqui o que eu pedi pra vir aqui pergunta Samuel fala não, não, não eu só profetizo só como depois que eu fizer o que tem que fazer negócio de comer antes não, não manda antes aí varão você está louco? você está com problema você está lidando com quem? não nem se o povo falhar Deus não deixará faltar nada isso aqui é a igreja meu irmão respeite a igreja de Deus vida curta isso aqui é a igreja isso aqui é a igreja aí o Davi ficou nervoso mais ou menos aí vem Davi Deus é esse aí ajoelha olha na cabeça Davi não está entendendo nada o que que? você vai ser rei de Israel você tem noção do que é isso? não não, eu não tenho nunca vou ter mas ele foi rei de Israel meu irmão tem gente que se afoga num pingo d'água aqui ó assim mesmo é sério aqui ó meu Deus é demais meu Deus camarada não subiu o primeiro degrau meu irmão camarada muda o tom de voz que agora aí vai conversar com ele na intimidade então varão é é aí quando chega alguém que é irmão dele também na fé ele fala e aí varão e aí você está com um problema interna meu irmão ó meu irmão seja natural ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas né imita língua estranha muda né corra meu irmão Davi foi ungido rei ungido rei aí o texto diz assim ó e passados alguns dias por que passados alguns dias pra não se esquecer que ele já tinha sido ungido rei o seu pai chega pra ele e diz assim vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha se fosse hoje não o senhor só pode estar com brincadeira comigo Samuel só veio em casa por minha causa eu fui ungido rei eu fui ungido rei e agora o senhor quer que eu faça serviço de diácono meu tempo de diácono já passou deixa eu te falar uma coisa ninguém estará pronto pra derrubar gigantes se não estiver disposto a primeiro servir o seu irmão aprenda a servir a tua igreja primeiro meu irmão se Davi tivesse feito isso duas tragédias teriam acontecido primeira uma nação inteira sofreria na mão de Golias segunda Davi nunca entraria para a história como derrubador gigante mas ele olha para o seu pai e fala uma frase que está faltando hoje ele diz sim senhor eu fui ungido rei mas ainda sei servir pegou a encomenda e foi agora imagina a cena alguém encontrando Davi dizendo bom dia Davi bom dia e aí Davi indo para onde campo de batalha ué foi alistado convocado quem sou eu o que você está indo fazer levar comida para os meus irmãos e Deus do céu você que pensa a comida é só o imã a comida é só a isca para eu te levar para onde eu quero quando ele vai chegando no campo de batalha que ele vê Golias ele entende agora eu entendi eu não vim trazer comida eu vim mesmo é para derrubar gigante quem entende a voz de Deus aqui adore ao senhor abraça a pessoa que está perto de você e diga não despreze o dia das coisas pequenas eu vou encerrar a sua lealdade se não estiver sendo provada hoje ainda será em tempos desfavoráveis mas eu encerro mas além disso a sua lealdade será testada principalmente em ambientes favoráveis fica à vontade pastor Renan eu sei que o senhor precisa embarcar daqui a pouco tchau reposita depois então a sua lealdade será testada principalmente em ambientes favoráveis escute isso aqui nada é mais perigoso do que o sucesso o elogio quando alguém chega para você e diz não você merece coisa melhor deixa eu te falar uma coisa pastor Neemias esses dias o pastor Zé Wellington e o pastor Wellington Júnior me convidaram para pregar no congresso de mulheres do ministério do ministério do Belém e aí eu cheguei na faculdade para trabalhar alguém perguntou pastor Elias que dia que o senhor vai pregar no congresso eu falei a sábado de manhã aí essa pessoa falou assim é o pior horário aí aí você tem duas opções ou você aí eu falei de duas formas ou você deixa ele tecer para o coração ou você age como deve agir e eu disse assim rapaz eu não merecia nem estar vivo eu não merecia estar vivo estou não merecia ser salvo sou não merecia ser obreiro sou não merecia pregar prego e o meu pastor me convida para pregar ainda que seja de madrugada que escute o que eu vou dizer toda rebelião é resultado de insatisfação e toda insatisfação tem sua raiz na ingratidão todo rebelde é insatisfeito porque quer o que é do outro e quando é insatisfeito é porque é ingrato não reconhece o que se tem mas quando você reconhece que nem vivo merecia estar a menor oportunidade é uma bênção para você eu preciso lembra lembra de Moisés e aí não foi o homem que testou Moisés foi Deus Deus se apresenta a Moisés e diz Moisés é o seguinte vou matar todo mundo como é que é vou matar já era vou matar mas todo mundo todo mundo senhor mas todo mundo é muito todo mundo não vou matar todo mundo menos você se fosse hoje hein meu irmão oh senhor obrigado sofri tanto aí no deserto só me matar não 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 olha o que Deus diz vou matar todo mundo menos você se fosse alguns ainda diria assim é mesmo senhor sim ah senhor tu és soberano tu faz o que quer o povo é teu se é pra matar ainda ainda diria assim sabe aquele irmão fulano de tal que me fez sofrer lá no deserto então mata aos poucos pra ver se se arrepende ainda vai pro céu mata devagar meu irmão Deus não erra em quem ele escolhe Deus não dá asa pra algumas ovelhas pra não dizer outra coisa e Deus intensifica o teste ainda diz assim ó vou matar todo mundo menos você e vou dizer mais e em você eu vou levantar um outro povo é meu Deus é estreita ó meu irmão deixa eu te falar uma coisa por muito menos tem gente que se vende é verdade é dessa forma meu Deus olha pra cá a menina dançou na frente de Herodes ele ficou tão animado falou assim pede o que você quiser e eu te dou até a metade do meu reino pera lá metade do meu reino ela vai pra mãe e diz mãe ele falou que me dá até a metade do reino o que que eu peço a cabeça de João Batista não, mas João não está entendendo ele falou que me dá até a metade do reino então a cabeça do profeta está valendo mais do que a metade de um reino meu Deus deixa eu te perguntar quanto é que está valendo a nossa dignidade meu Deus aleluia quanto é que está valendo o nosso ministério não olhe para o lado não Deus diz eu vou matar todo mundo menos você e em você eu levanto um pouco Deus está dizendo eu vou esquecer de Abraão e você vai ser o novo Abraão você tem noção do que é isso mas Moisés não é movido por oportunidade Moisés é movido por princípio e ele não está preocupado em perpetuar o seu nome ele está preocupado com a dignidade de Deus e ele se volta para Deus e diz Senhor o que as nações dirão a teu respeito dirão que tu és um Deus mau que tira o povo do Egito para matar no deserto faz o seguinte para que ninguém fale mal de ti risca o meu nome do teu livro Deus diz não aí não do meu livro eu só risco quem peca contra mim mas por tua causa hoje eu não matarei esse povo oh glória a Deus se você está aqui é porque você acredita que tem uma chamada então deixa eu te dar um aviso chamada ministerial é saber lidar com a ingratidão das pessoas porque o que um líder espiritual faz sozinho por um povo o povo junto não é capaz de fazer pelo seu líder quer ver no segredo Deus está dizendo para Moisés eu vou matar esse povo e o povo não sabe Moisés fala não, não mata não o povo o povo não sabe e ele está protegendo o povo lá no final Deus leva Moisés no alto do monte e diz olha a terra olhou não vai entrar você acha que o povo não ficou sabendo que não entraria você vê alguém dizendo para Deus se ele não entrar eu também não entro porque o que um líder faz sozinho pelo povo o povo não é capaz de fazer pelo líder e aí pastor e aí que você decide se quer o ministério mesmo porque é assim que funciona porque Paulo diz porque em nós opera a morte para que em vós opere a vida sofra eu mas não a igreja de Deus quem deseja permanecer fiel a Deus e a sua liderança com a permissão do pastor Neemias se coloque em pé adorando ao Senhor eu quero orar com vocês abraça essa pessoa que está perto de você e diga não seja movido por oportunidades seja movido por princípios seja leal seja fiel seja submisso a sua autoridade espiritual ninguém perde por ser fiel é da bachurra abacantil eu dependo de ti louvar-te é bem mais do que eu mereço adorar-te é mais profundo do que eu pensei servir-te é tudo o que eu espero o que mais quero é estar mais junto a ti derramar perante ti os meus anseios a minha oferta nesta hora é a minha vida pai e te mostrar e te mostrar os meus pequenos sonhos ah Senhor como eu dependo de ti para me curar para me curar para me ensinar o caminho o caminho que devo seguir podes me usar Senhor como tu bem queres abre o meu coração nós vamos orar mas o Senhor ministrou o meu espírito quando Jesus perguntou a multidão o que vocês foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento um homem vestido de linho fino ou um profeta aí ele diz eu porém vos digo que vocês foram ver mais que um profeta se referindo a João Batista percebam caniço homem profeta mais que profeta porque esse é o processo de caniço Deus te transforma em homem de verdade de homem ele te transforma em profeta e de profeta depois ele diz você é mais do que um profeta não importa se hoje você está na condição de um caniço agitado pelo vento o importante é você decidir eu serei leal a Deus e a minha liderança e venha o que vier eu permanecerei no lugar que Deus me colocou e a seu tempo Deus te honrará você deseja orar nesse momento segure a mão da pessoa que está perto de você antes de orar com essa pessoa diga pra ela tudo o que Deus quer de você é fidelidade lealdade submissão Senhor Deus em nome de Jesus Cristo teu filho eu me coloco em oração mais uma vez esse dia diante do Senhor obrigado Senhor pelo privilégio de ter ministrado a tua palavra a esses irmãos tão especiais e eu tenho um pedido a lhe fazer apenas onde tiver alguém com um chamado especial com o coração aberto o espírito sensível e a mente cativa ao que foi pregado aqui hoje de mãos dadas onde estiver enche este pregador esta pregadora este obreiro esta obreira do teu espírito enche-o de convicção de que vale a pena ser fiel vale a pena ser leal vale a pena se submeter a liderança espiritual estabelecida pelo Senhor renova Senhor a chama do ministério agora renova a paixão pelo ministério renova a alegria em servir onde tiver alguém orando de verdade esteja tocado pelo espírito de Deus agora se abençoar e eu te me doar o que ele apareça e eu me constranja o povo o ar uma glória e todo o tempo o amor e que me dá unidade Cego de todos os irmãos Do que ele cresça E ao que ele lua Do que ele apareça E ao meio constranja O povo para uma glória Que todo o teu amor Inquilita a humildade Pareça que o teu nome cresça Glória, aleluia Glória, levante essa mão e seja glória Toda essa noite Apareça que o teu nome cresça Glória, aleluia Glória Glória, aleluia Apareça que o teu nome cresça Conte o meu irmão Jesus Conte o meu irmão Jesus Conte o meu irmão Jesus Conte o meu Espírito Santo Nesta noite Você é gratisado Sinta a glória dele nesta casa Sinta o sangue dele nesta casa Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia O som de Deus estará na sua vida Glória Glória Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Aleluia! Aleluia! Aleluia!